Oi, oi, gente! E hoje é dia de mais um Transforma Isso Aí. O desafio desse mês é com potes de vidro. Quem desafiou a gente foi a nossa linda Letícia Artes. E, gente, no canal dela, o que ela mais transforma é pote de vidro. Eu preparei três ideias muito simples e muito fáceis que qualquer pessoa, mesmo sem habilidade, pode fazer. Então assiste esse vídeo todo e vamos lá ver o que eu transformei por aqui. Eu sou a Cíntia. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no canal se você veio cair aqui de paraquedas. E, gente, só tem gente fera participando desse desafio. Está muito bacana. E vamos ver o que cada um fez aí com o desafio. Deixa aqui para mim nos comentários se você vem de algum canal aí do nosso grupo. E eu gosto muito de saber. Se você for lá em outro canal também, já diz logo o que foi do Decorando e Reciclando. Porque aí a gente fica curioso aqui, sabendo quem foi de que canal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos lá comigo. E para começar, eu separei alguns potes aqui que eu acho que eu poderia usar. E aí eu vou escolher este aqui, que é num formato bem interessante. Ele é um pouquinho alto porque eu quero. E você vai precisar também de cola quente. Pega a pistola aí e vamos fazer um desenho de forma bem aleatória, gente. É isso mesmo. É muito simples. Um nunca vai ficar igual ao outro. E aí você vai dando esses rabisquinhos aí da maneira que você achar que fica melhor. O mais importante é a dica. Não deixar aqueles fiapos. Porque o fiapo vai acabar com todo o acabamento dessa peça. Que vai ficar muito bacana no final. Vocês já já vão ver aí como vai ficar. O ideal é você ir apertando e deixando aquela voltinha bem redondinha, né? Da cola, que fica bem maneiro aí. Simples demais. E qualquer pessoa com uma pistola de cola quente pode fazer. Deixa secar. E aí a gente vai fazer agora o acabamento aqui da parte de cima do vidro. Que é para ficar mais bonito sem aparecer isso aí. Então você vai fazer uma bolinha de cola quente. Sempre dá essa enroladinha que eu dou com a pistola, que é para poder tirar o fiapo. E vem com o palito e faz esse acabamento que eu estou mostrando aí para vocês. Aperta na cola quente e puxa. E aí a cola vai secar com esse formato aí interessante. Fica muito bacana. Olha, muito simples mesmo. Gente, se você chegou aqui hoje, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aqui no canal. Tem muita coisa bacana para vocês assistirem. E aí é dessa maneira aí. Você vai fazer até o final. E reparem que já está descaracterizando aí o pote, escondendo essa parte da rosca e deixando ele com um aspecto bem diferente. E é a pintura que vai transformar de vez esse pote de vidro em um vaso bem bacana. E aqui, olha, ele já está todo seco. Demora um pouquinho para secar. E eu resolvi pintar de prata. Mas, gente, vocês podem pintar aí da cor que vocês quiserem. Eu acho que o dourado também fica muito bacana. Tudo que a gente põe em dourado fica legal, né, gente? E aí, aqui já está prontinho um vasinho super fofo. Coloca uma plantinha aí artificial ou uma planta seca, como eu fiz. E está prontinho, gente. Olha que ideia bacana que ficou. Conta aí para mim se você vai reproduzir essa ideia na sua casa e se você gostou. Para essa outra ideia aqui, eu peguei um pote mais comprido. E a gente começa passando um primer ou uma tinta qualquer para fazer o fundo. Eu não usei primer. Eu usei uma tinta branca que eu tinha por aqui só para fazer o fundo branco, porque nós vamos fazer uma decupagem. Eu peguei esse guardanapo aqui que eu achei lindo e eu acho que vai ficar bem legal. A minha irmã está fazendo coisas rosas no quarto dela, então eu peguei esse com fundo rosa. Vamos cortar aí a parte que a gente vai usar, né? E uma dica que eu dou é sempre dar uma molhadinha no dedo com uma cola para descolar o guardanapo. Você vai ficar apenas com essa parte fina do guardanapo. Vamos aqui passar a cola. Eu estou usando cola branca também. Existe uma cola especial para decupagem, mas não há necessidade. Essa daí também fica bem legal. E aí aqui, gente, depois que passar a cola, é só encostar o guardanapo e vir com o saquinho por cima para poder apertar. E eu gostaria de convidar você, que ainda não me segue nas redes sociais, que me siga por lá também. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. E aí você vai passando a cola, vai colocando o guardanapo e vai por cima colocando o saco para alisar bem. Porque se você passar a mão, ele vai rasgar. Então no que você coloca o saquinho, você vem com a outra parte do guardanapo que você tirou e dá uma alisada aí. No final, eu passo a cola por cima de tudo. Se você quiser, você também pode passar um verniz no final, mas eu não achei necessário. Então eu fiquei apenas com a cola mesmo no final de tudo, tá? Aí dessa maneira aí que vocês estão vendo. Tudo sequinho, vamos dar um acabamento aqui. Para isso eu estou usando o pincel pituar hidratado, que significa que ele está molhado, úmido. E vamos passar aqui a tinta, que nesse caso é a rosa, bem clarinha, e o branco. Para dar um aspecto assim, para combinar com o fundo do guardanapo, para poder integrar aí essa parte de cima do pote. Tudo muito simples, gente. Muito fácil de fazer. Você pode usar a tinta que você tiver por aí e depois passar um verniz, então vai ficar bem bacana. Eu quis fazer ideias que vocês possam fazer de forma muito simples, para reutilizar os potes que você tem aí na sua casa. Vim com uma esponjinha, que é uma esponja de cozinha velha, e vai batendo aí e dando esse efeito para integrar o guardanapo, a pintura, e parecer que tudo é uma pintura muito linda. E aí eu dei essas batidinhas aí branquinhas e ficou bem legal. Deixa secar tudo e vamos fazer aqui um acabamento. Eu estou usando umas pedrinhas que eu escolhi aqui, também um tom rosinha, e esse barbante que é coloridinho, que às vezes eu uso ele aqui no canal. E, gente, vocês notaram, né? Eu estou um pouco rouca, então não reparem, mas o vídeo saiu mesmo assim. Aí aqui, olha, eu estou enrolando o barbante, para dar um efeito, corta aí esse pedaço e vamos dar um nozinho aqui de acabamento, para poder ficar certinho. Agora é só enfiar as pedrinhas e depois dar um nozinho, né, gente? Fica bem fácil, bem legal. Aqui eu quis fazer um lacinho a mais. Enrola um pouquinho de barbante no dedo e faz aquele charminho aí. Coloca uma cola quente, cola e fica como se fosse um lacinho. Poderia ser maior, poderia ser menor, pode não ter. E aí o acabamento, gente, vocês vão fazer, cada um de acordo com o seu gosto. Eu achei que ainda precisava colocar alguma coisa aqui no meio e usei esse pompom aí, que é super fofo. E ficou bem legal. Conta aqui para mim o que vocês acharam desta ideia. Está prontinho, gente. Esse potinho você pode colocar aí pente, pode colocar flor, pode colocar o que você quiser. E você pode fazer também com o pote da altura que você quiser, é só você escolher. Para a próxima ideia, eu estou usando esse pote meio arredondado, que ele é muito lindo. E você vai aí precisar isolar a parte de braço. Uma maneira bem simples mesmo, gente. Uma ideia simples e que fica com resultado lindo. Porque só esse pote, ele já é lindo demais. Então, isola aí. E aí eu usei para isso uma fita crepe ou fita de papel, como você preferir. Aperta bem com a mão. E vamos aqui também, na tampa, agora fazer um furinho. É bem simples. Eu fiz com a ponta de uma tesoura bem fina. E fui abrindo até chegar ao ponto de conseguir passar aí o meu parafuso. Eu estou usando um mini puxador, que é puxador para usar em pequenas gavetas de MDF. Ele é um puxador bem pequenininho. Você pode usar o puxador que você tiver por aí reutilizando. E aí, prendi com o parafuso para ele não soltar. E agora nós vamos pintar. E para isso eu estou usando uma tinta branco fosca. E fica muito legal. Pinta aí, ó. Sempre protegendo a mesa, né, gente? Eu estou usando aqui uma sacola craft. E aí é só pintar também a tampa. E eu não fiquei satisfeita com esse resultado. Eu achei que precisava de algo mais. E aí você vem com uma esponja. Essa esponja que eu estou usando é uma esponja de bebê. E ela tem esse formato assim. Então eu acho bem legal para fazer algum tipo de pintura dessa forma. E aí você dá umas salpicadas aí com uma tinta dourada. Tanto no branco quanto na tampa. E já vai ficar assim, desse jeitinho. E aí, gente, a pintura é opcional. Vocês vão fazer da maneira que vocês acharem mais legal, né? E da maneira que combinar com a casa de vocês. E aí eu espalhei bem na tampa. E é só deixar secar. Depois de seco, a gente tira aqui a fita. E se tiver alguma imperfeição, alguma coisa como para mim ficou aqui, ó, aparecendo ainda um pouquinho. Parece que pintou o vidro. E tem algumas partezinhas aí que vazou. Eu tirei com a unha, porque ainda não estava muito duro. E vim com a acetona. Acetona, gente, dá super certo. Para tirar aí esse excesso de tinta lá. Como é que vai limpando muito bem. E é isso, gente. Só limpar com muito cuidado. E está prontinho aí o acabamento. O que você achou dessa ideia? Se você chegou aqui até esse momento do vídeo, deixa aqui para mim um coração de emoji. E eu vou saber que você me acompanhou até agora. O ideal é para colocar bala, mas eu não tinha. Então eu coloquei aqui uma torrada para vocês verem. Conta para mim aí o que você achou desse desafio. Mês que vem tem mais desafio com móveis. Fica ligado aí. Deixa aqui para mim nos comentários se você vem de algum canal aí do nosso grupo. E eu gosto muito de saber. Se você for lá em outro canal também, já diz logo o que foi do Decorando e Reciclando. porque aí a gente fica curioso aqui sabendo quem foi de que canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Passa lá no canal do pessoal para ver o que eles fizeram por lá. Tchau. Tchau.